E aí, seus mitos! Beleza? Hoje nós vamos aqui pra tomar banho... Não acredito, você... Ele realmente pegou shampoo pra enfiar... Hoje nós vamos aqui pra tomar banho, galera! Isso aí! Cheirinho bom! Beleza, o vídeo foi esse, gente. Pense aí, gente! Dudu... Você não tá fazendo isso pra ele cheirar? Depois... Cada vez pior... Que isso, homem? Ah, tu tá no banheiro pra tomar banho, né? Faz sentido. Ali, ó. Tá mais que o lá tá lá fora. O barulho é esse? Barulho de passarinho cantando? Ah, é... Ei, por que a janela tá aberta? Que imagem... Fiz bolinhas! Exército de... Que nojo! Tu tá falando sério que você fez cocô no chão, fez bolinha e tá brincando de basquete. Peraí, deixa eu fazer mais aqui. Meu Deus do céu! Vai, 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 vai. Quase! Vai, vai, vai! Não acredito! O que que eu tô fazendo na minha vida? O que que você tá fazendo ainda? Já foi, já. Tá ali, ó. Não, gente. Não é assim que tomar banho, não, gente. Não, gente. Não é assim, tá ali. Não é assim, não. Aqui, ó. Ah, é assim, ó. Aê, boa! Toma banho certinho, Odô. Bonitinho. Não, peraí, vamos desligar aqui, né? Desliguei. Aqui, ó, agora tem a... Que barulho é esse? Ô, vizinho, já vai. Duvinho tá tomando banho. Vamos pegar um shampoo, o que que é isso? Lá, lá, lá! Sai fora daqui, seu cachorro! Deixa eu... Tem um alien espionando você tomando banho. Peraí, só vou fazer cocô aqui. Pega. Errou! Errei, peito. Meu Deus do céu, cara. Mano, o que que eu tô fazendo na minha vida? Peraí, eu quero tacar isso daqui nele. Errou! O que que tem a ver esse alien na janela olhando o Dudu fazendo cocô? Continuando, vamos pegar isso daqui, ó. 100% painapô. Você tá falando sério, que tinha um abacaxi dentro do negócio, de verdade. Ah não. Ah não. Come, não dá pra comer? Fudou! Surpresa no banho. Que isso, aranha? Aranha que voa? Paula, tapa... Tô, 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 tô. Peraí, deixa eu fazer um negócio. O like, o like da galera. Aí, não tá aparecido? É óbvio que isso é um dedo do like, né? Ó a mãozinha dele. Imagina, Du. É óbvio que dá pra perceber, né gente, que dá? Fala que dá, por favor, que não pode contra... Fala, fala, galera. Calma, calma. Dá, dá, tá perfeito. Cadê o shampoo? Certinho. Deixa o shampoo quieto lá. Deixa o shampoo quieto. Vai tomar banho. Aqui, ó, o que que é isso? Vamos ver. Super reflexão. Vamos ver. Que? Eu tô tendo a visão daquele cara. Ui! Esfoliante. O que que é isso? O que que deu? Tá esfoliando tua pele. Por que que tá... Cara, que esfoliante é esse, meu amigo? Eu acho que ele passou muito esfoliante. Você ficou igual o Alien. Não vai ficar igual o Alien? Vai, fica igual... Nossa, o esfoliante que arranca teu couro. Meu amigo. Nada. Cara, que banho nojento. Tá, vamos ver. Isso daqui, ó. Resete o... Ah, ele reseta. Tudo que aconteceu. Que louco. E aquele negócio lá? Aquele negócio é de depilação, de... Isso daqui? Pra tirar o espelhinho da perna ou de cima. Aham. Fui. Kit. É pra ser. Que isso? Que? Que isso? Que isso? Meu? Como assim? Que... E aí? O que que... O que que pode acontecer? Eu ia falar a mesma coisa. Fechou o jogo. Kit é igual a sair. Sair do jogo. Ah. Agora faz sentido. Tá, vamos lá. Vamos pegar esse negócio aqui então, né? Cabelos. Beleza. Ó, tem um espelho. Ah, como que eu faço isso no meu cabelo? Você tá conseguindo se ver. Boa. Ah, assim mesmo? Assim, assim, ó. Assim mesmo? Por que não? Olha que gato que eu sou. Reset. Pronto. Bem melhor agora. Super atração. Vamos. Vamos. Vai pescar? Quê? Não dá pra usar. Foi. Ah, né? Fazer o quê? Energia. Nervosa. Revitalização. Ó, os pezinhos. Começou a dançar. Joga muito, joga muito. Ah, acabou. Beleza, ele tá dançando agora. Dinheiro? Você virou um dinheiro? Eu virei de ouro. Espera. É cocô de ouro. Cocô de ouro. Estamos ricos. O meu filho faz cocô de ouro. Meu Deus do céu, mano. Alguém me diz o que a gente tá fazendo aqui. Eu tava tentando acertar, tentando do vaso. Tudo que eu pego vira ouro. Oh. Eu acho que assim. Foi, 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 foi. Ah, fez um arco-íris. Ah, é. O Dudu fez um arco-íris no vaso. O que mais que falta acontecer aqui hoje, Dudu? Meu. Que viagem é essa, Vira? Tudo que você pega vira ouro. Vamos esperar um pouquinho, galera. A tampa. Pera, onde que tem o negócio da água? Pera aí, vamos resetar. Aqui, ó. Olha o negócio da água aqui, ó. Aqui. Boa. Vamos usar agora. Uou. Olha a minha piscininha. Tá enchendo um monte. Vamos deixar encher tudo? Deixa. E o Alan tá lá olhando pro Dudu. Ok. Aguardando. Mano, olha os cocôs, velho. Flutuando. Olha lá, olha. Ele caiu em cima do vaso. Será que você vai subir, transbordar? Tá transbordando. Vai encher de água em todo o banheiro. Meu Deus. E eu não morro, não? Pois é. Claro que se fosse na vida real, já tinha quebrado os vidros, né? Ou quebrado o vidro, ou soltado. É muita pressão. É muito peso de água. Vamos deixar a água sair, né, gente? Baixou. É, e não tinha entido lá fora. Galera, é sem dúvidas o banho mais estranho e nojento que eu já tomei na minha vida. Põe nojento nisso, né? Meu amigo. Qualquer tecla, nem certeza. Sim. Afim, aperta uma tecla aí, por favor. Afim, a tecla aí, por favor. Eu não quero. O que foi? Ok, e aí? Calma. Aqui tem opções, quem vai de zombi de um... Não, gente. Ah, tá, vai do primeiro mesmo. Press start to enter. Aperta start. Olá, galerinha. Ah, brazo do beteiro que tá de volta. Tá, o que que eu faço? Olha, tem outra cabra. Hava, é mesmo? Mentira, lag. Nossa, eu sou tão forte assim. Exatamente. Tá, calma. Tem mais uma cabra. Olha, tem uma escada aqui, ó. Toma. Opa. Toma, cabra. Oi, cravo. Entendi, foi nada. Tá, segunda tentativa, gente, cara. Vamos nessa. Colocando a cabeça dentro da... Ó, ó, ó. O que que aconteceu? Dá pra entrar aqui dentro? O quê? Eu sou o rei das cravas. Você é o cravo rei. Nossa, que horror. Creio. Jesus Nazaré. Creio. Caraca. Caraca. Feio. Eu, cara, consigo sumandar o meu súdito. Amare. O cara tá fazendo rali. Eu quero dar uma lambida no garro. Ixi. Nossa, eu ia dançando. Eu ia no bumbum. Ah, foi na perna. Agora você é meu. Tô. Vamos lá para ele. Correu. Ok. Ó, tem um cara ali, ó. Por que ele caiu? Não sei. Peguei. Ó, um carro. Não quero. Não é legal se eu era atropelado por um carro, acredite. Eu achei parque aquático. Onde eu tô lá? Tá no inverno. No inverno, o parque aquático fica fechado. É mesmo, é? Aí, ó, a cabra conseguiu. Tá, vem comigo. Vai. Ele pingou e foi para... Foi lá para cima. Mentira. Eu quero dirigir um carro. Não posso. Ô, polícia. Polícia. Foi ele, ó. Vem cá, cara. Deixa eu levar a evidência. Ó, foi ele, foi ele, foi ele. Ó, calma. Esse carinha aqui, ó. Aí, ó. Foi ele. Agora vamos lá para fora daqui. Uma ova depois. Cara, tem um barril aqui. Vamos levar... Nossa. Caraca, mano. Eu nunca vi uma cabra tão forte assim, ó. Olha o tamanho do barril de... O que é isso? Cai fora, tropa. Que tempo que é esse? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é? Não consegui. Não sei. Sei lá. Tá, né? Beleza. A craba só morreu ali. Tem uma craba passando. Respeita ela. Que tempo que é esse na tela? 30 segundos, Dudu. 30 segundos, a galera deixa o like. Então pode ser isso, galera. Não, mas a galera já deixou o like faz tempo. Faz tempo. Mas quem não lembrou ainda, 19 segundos. Deixa o like, vai. Vamos ver se você vai deixar o like. Ó, louco, cabra parcureira aqui, mano. Ó, louco, ó. E quem é novo no canal, Dudu, se inscreve. Seja muito bem-vindo. Tem vídeo Friday Night, Roblox, e vários... Tem vários tipos de vídeo por aqui. Gabi... Boca aí. Que difícil. Que burro. Não caia. Não. Onde que nós vai agora? Eu queria dirigir um carro, mano. Pra onde que eu posso ir? Será que tem alguém em casa? Olha só. Pede café pra ela. Eu sou... Ele não... Opa. Foi o que eu fiz com minha vida, Jesus. Ó, bola de basquete. Calma. Vamos jogar bola de basquete. Vem. Vem bola de basquete. Nunca, não. Tá, eu... Ó, a cabra vai voar. A cabra voa. Mais ou menos. Mais ou menos. Ó, eu tô pulando mais alto. Calma. O objetivo chegar naquela casinha. Vai. Calma. Corri. Três, quatro, cinco. Ai, vai, 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 vai. O que é aquilo ali? O bike? Tem alguma coisa pulando aí. Calma, eu vou ir lá, eu vou ir lá. Dois, três, quatro, cinco. Ih, vai precisar de uns dez. Seis! Ih, precisava de uns trinta. E morreu. Pô, eu quero entrar, mano. Toque, toque. Ai, 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 ai. Consegui. Tá, cadê a bike? Tá lá na outra casa. Tá, vamos por aqui. Boa, cabrinha! Ai, subiu na obra. Agora é quando que eu termino de subir. Você tá me zoando, cachorro, a jetpack. Não brinca! Tá, mas por que usa esse negócio? Ali em cima, ó. Essa casa ali, ó. Sobe ali que você pega a bicicleta. Aí você vai de jetpack e de bicicleta. Ai, vai, vai, vai! Tem uma escada, hein? Totalmente normal, ué. Nunca viu? Nunca viu uma cabra com uma jetpack subindo a escada com o pescoço? Normal. Isso acontece todos os dias. E aquele robôzinho lá? Será que dá pra pegar aquele robô? Dá pra ir voando jetpack até lá? É muito difícil, né? Observem o... Dá. Oi, Romy. Primeiro uma lambidinha. Agora empurra ele. Ficou pendurado. Eu posso debaixar a hora que eu quiser. Não! Olha aquele cara sentado. Tá aí, ó. Aqui, ó. Lambidinha. Eu fiz ele chegar lá embaixo em segurança. É, você ajudou ele. Ele chegou devagarinho. Boa, boa, boa. Conseguiu. Calma, calma. Boa! Vou usar jetpack. Não, mano, puta, 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 puta. E agora? Você tem que subir ali de novo. Opa! Oi, pessoa. Tá, pode ficar em paz, vai. É, esconde, esconde. Ela tava contando. Como que eu vou chegar ali? Pode que eu caio. Esse colchão, velho. Olha! Conseguiu. O objetivo de chegar aí, conseguiu. E agora? Você entrar lá? Eu quero ver o robôzão, gente. Oi! Oi! O robô tá comemorando. Ele deve ter uma porrada pra fora. E aí, beleza? Já incomodei? Eita! O que uma cabra não pode fazer, né? Ela encosta nas coisas, as coisas... O que eu acho que você quebrou? O que que era isso, né? Olha, você quebrou tudo! Bom dia, família! Oi, o que é, papai? Amores! Oi, papai, vem aqui. Eu tenho esconderijo. Eu tenho um negócio aqui que você nunca viu. O que que aconteceu? O taco de beijo, pô! Não mexe no taco de beijo, pô! Não, não é isso. Olha! Irmão, isso daqui é legal, irmão? Olha isso, irmão! É! Irmão, não bate no teu irmãozinho. É essa porta, ó! Olha só, clica, ó, papai! Aqui você tem esconderijo, né? Aí! Bebê, você tá maluco! Pão, 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 pão! Pão, 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 pão! Para com esse taco, vocês estão derrubando papai! Já vou por aqui, irmão! Eu vou te bater, bebê! Olha aí o que vocês estão fazendo com o papai! Vem aqui! Irmão, olha aí! Olha aí o ratinho! Solta o rato, bebê! Rafa, vem comigo, Rafa! Vem aqui com o papai! Irmão, casulina, irmão! Vem aqui com o papai, amor! Não, você não vai pra ir! Sai daí! O que que tá acontecendo com o papai? Olha, se eu fosse você, não se mexia! Sabe por quê? Para, para! Começa disso! Bebê! Você tá botando fogo na caça de novo, bebê! Para com isso! Eu tenho a solução, cara! Eu comi um rato! Rafa, você comi um rato agora! Eu não consigo! Já foi, minha barriguinha! Meu Deus do céu, vem aqui! Bebê, sai do lixo, bebê! Põe! Para, você tá me machucando! Rafa, olha o que eu tô passando com o papai, Rafa! Dudu, para, Dudu! Olha o que eu tô... Meu Deus do céu! Dudu! Gente, eu posso pegar o martelo e martelar o celular? Não pode! Para, para, bebê! Olha, gente! Olha, meu Deus do céu! Olha que legal que eu vou fazer! Para, dá esse martelo aqui! Papai! Papai! Sai daí de dentro! Rafa, me ajuda a pegar teu irmão aqui! Mas você já tá fora! Eu também quero! Você já saiu, bebê? Eu já tô aqui! Não, Rafa! Eu também! Vem aqui, Dudu! Gente, me ajuda! Olha, meu Deus do céu! Dá aqui esse martelo! Não, papai! Não pode usar esse martelo! Para! Para o martelo! Para o martelo! Está aqui! Não, eu não aguento mais! Cadê a Simone? Peraí, deixa eu arrumar uma coisa para mim brincar, por favor! Não! Olha a tinta, papai! Não mexe na tinta! Papai, olha que legal! A tinta é para pintar a casa! Vem aqui na garagem, vê que legal! Se o teu irmão deixar ficar até... O que aconteceu aqui? A tinta vai ter que chamar um milhão de negócios para limpar! Pai! Eu tô cansado disso, gente! Eu vou embora dessa casa! Eu vou deixar que a Simone se vire com vocês, Nilce! Papai, gostei! Vamos fazer um monte de bagunço hoje, papinha! Papai! Ah, não! Não começa! Dá um tempo! Para! Meu Deus do céu! Aquele momento que você pensa se realmente quer ter um terceiro filho mesmo! Pai, corre! Vem aqui, bagunceiro! Ô, papai! Vai lá ver o Rafa, papai! Então você vem no colinho do papai! Não, papai! Não precisa! Abre aqui para mim, por favor, papai! Não pode, bebê! Não pode entrar na piscina! Tá fio, tá chungendo! Para, bebê! Oh, irmão, irmão, irmão! Ah, que eu peguei! Vem aqui com o papai! Não! Não! Papai vai cuidar de você, amor! É, vem! Eu tenho um toque de beijos, irmão! Isso, Rafa! Boa, Rafa! Bebezinho salvado! Não pode bater assim, bebê! Corre, corre, corre! Assim é feio de fazer! Vamos se esconder, irmão! Vem aqui com o papai! Vem, bebê! Vem, papai! Olha, tem uma planta! Para de fazer bagunça! Ai, eu quero mamar! Quer mamar, nene? Deita para tomar... Não quero! Por que que você jogou a mamadeira? Ei, bebê bagunceiro, desce da pia agora! Não! Desce! Eu quero tomar banho! Aí não é lugar de tomar banho, é no banheiro! Sai daí, bebê! Eu gostei desses negocinhos! Eu acho que é em pilha! Não mexe em pilha! Olha só, papai! Olha o que tá! Pupô, sai daí! Liquidificador, não! Por que, papai? O que você tá fazendo? Não, bebê! Tá maluco! Olha a bateria! Posso comer a bateria? O bebê tá verde! Meu amigo, vocês são muito bagunceiros! O fogão é quentinho! Eu gosto de fogão! Simone, por favor, volta pra casa! Eu quero ir no lixo! Sai desse lixo agora! Quem quer piscininha? Não, Rafinha! Eu paro de olhar pra você por um minuto e você inunda a casa, seu maluco! Meu Deus, o que que eu faço com vocês? Pai, eu quero piscininha! Papai, eu quebrei uma planta! A tua mãe vai ficar doida com você! Eu tô passando mal, papai! O bebê tá verde! Não! Bom dia! Não! O que você fez com ele, papai? Você me comeu! E o que pedia de papai? Para, rapaz! Rafa, ele tá na lixeira no teto? Meu Deus! Desce daí, bebê! Mano, a minha patroceira! Eu tô fazendo nenhuma lixeira no teto, Rafael! Pão! É, não sei! Ai! Ai, eu não aguento mais essas crianças! Papai, olha a minha música! Você tá tocando música? Ó, ó, ó! Só escuta, papai! Vem essa água, por favor! Rafa, eu saio daí! Rafa, desce daí agora! Ó, papai, 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 papai! Olha o que eu sei fazer! Fala, meu Deus do céu! Ai, que fofo! Terceiro dia sem a Simone! Ai, não! Eu queria fazer uma armadilha pro papai! Eu não aguento mais isso! Me larga! Um dia é unha, no outro dia é cabelo, no outro dia é sírio, sobrancelha! Me larga! Olha aqui, que legal! Por aqui, agora vem por aqui, daí eu venho, daí o peito, daí o peito... Eu vou fazer uma super armadilha pro papai, pro papai ficar orgulhoso! Ficar orgulhoso? Isso aqui é perfeito, tá? Calma! Eu posso deitar aqui? Quando eu pego mais... Pode sim, bebê! Ai, que fofo! O bebê vai deitar e descansar! Calma aí! Agora eu ouvi! Não, você não tá ouvindo nada, tio! Dudu, cadê você, filho? Ó, papai, olha onde que eu tô, que legal! Eu caí um tombo! O que você tá fazendo, Rafa? Eu tô com medo! Meu Deus! Meu Deus! Bebê! Dudu, vem ver o Rafa, rápido! Bebê, pula no colo do papai! Meu Deus! Como que ele foi parar ali? Bebê, pula no colo do papai agora! Não, vou pular lá... Dudu, puxa o puff aqui de baixo! Pula no puff, bebê! A filha deixa da nada! Tá, tá bom! Eu tô fazendo uma armadilha pro papai, irmão! Pai! Pera aí! O Rafa, destraia o papai! Rafa, papai, vem aqui, ó! Aonde, bebê? Aonde? Mas ela, eu vou com ela! Não, não derruba a vela, vai queimar a casa! Eu venho aqui, pego esse... Ó, papai, eu vou ir lá na lanterna de novo! Não pode, não vai virar na luz, não! Isso, perfeito! Papai, me ajuda, eu tô pegando fogo! Papai, tá indo, bebê! Ai, tá pegando fogo mesmo! Bebê! Ai! O que você tá fazendo? Vem aqui com o papai agora, que você vai tomar umas palmadas! Não, 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 não! Vem aqui! Ô, Dudu, eu também preparei uma armadilha! Quando ele vier aqui no tapete, eu vou cair lá... E ele vai levar uma na cabeça! Quê? Boa, Rafa! Vai lá, vai lá! Como assim, boa? Não tem nada de boa em fazer maldade pro papai! O papai tá aqui, vai! Pula no colo do papai! Ai! Ah, foi quase, Rafa! Papai, eu vou morrer em três, dois, um... Bebê? Não! Não, bebê, bebê, bebê! Não, aquele era eu! Pera, aquele era você! Aquele que você tava dando tchauzinho era eu! Ai, vem aqui com o papai, então! Peguei você, amor! Não é eu esse! Pera, eu comi o bebê verde! Mas são as suas telas! Ai, não, eu não aguento mais! Eu vou embora daqui, é já! Ô, Simone, pode vir pra casa cuidar de suas bênçãos, Simone! Eu não quero, não! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!